Aqui que começa a brincadeira, aqui é uma criação profissional mesmo do Eduardo. Aqui dentro deve estar uns 40 graus, está muito quente aqui e eu vou mostrar para vocês de perto essa peixarada aqui. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje onde eu estou? Estou aqui na piscicultura aqua saque aqui do meu amigo Eduardo e hoje eu vou mostrar para vocês a criação dele. Eu já dei uma volta na criação só para sentir como que era, o que tinha de bom. E garanto para vocês que vocês vão gostar demais, tem muita coisa boa mesmo, bandeira top, leviste top, tem disco, vocês vão gostar demais. E galera, eu vou deixar o contato dele também, eu vou colocar aí embaixo, vai aparecer para vocês na telinha o contato. Pode entrar em contato aí com ele, para ver se ele consegue fazer envio para vocês ou até você fazer uma visita e retirar o peixe aqui. Beleza Eduardo, vamos lá ver os peixes? Vamos ver. Obrigado viu pela oportunidade, bora. E vamos começar aqui pelos tanquinhos de crescimento, depois vocês vão ver os aquários. Aqui o tanque de crescimento, bem farto de biologia, bastante peixe bonito. Aqui são os silveirados, isso aí, só ração de qualidade também para os peixinhos, é isso aí. Aqui são os full red albino. Muito bonito também a peixarada, hein? Estão aqui escondidos. Ah, os bichinhos estão escondidos aí. HB pastel, né? Isso aí. Isso aí, HB pastel é desenvolvível. Show de bola, está muito bonito. Não tem infiltração. Os peixinhos estão bem ativos mesmo. Aqui são uns filhotados de árvore, né? Você tinha me falado. Tudo em crescimento aí, uma galerinha. Aqui também, que seria árvore esses também? Não, aqui é o faddleback. Ah, está muito top essa linhagem. Eu vi uns adultos lá dentro. Aqui são algumas das caixas de crescimento. Está vendo aí? Tem bastante caixa d'água aqui, todas de 310 litros. E red topazos, né? Ah, aqui o sky blue. E red topazos. Uma peixaradinha, vamos aqui na outra caixinha também. Mosaico. Aqui é mosaico? Isso. Não dá para ver muito bem, mas lá dentro vocês vão ver a peixarada no aquário. E vocês vão ver que... Tudo selecionado. Lá é tudo selecionado? Lá, tudo selecionado. Aqui é engorda, né? É engorda. São albinos, qual que são esses? É o full white. Full white, ok. Água bem limpinha. Chique. Esses aqui, quem? Quais são? É o metal pingo. Ah, o metal pingo, o amarelo. Putz, muito bonito. É uma pena que está dando um pouco de reflexo. Aqui, as pandinhas. Ah, os pandinhas. Os pandinhas são bem pequenininhos, né? E eles ficam mais bacaninha no aquário. E super resistente. Super forte os peixinhos. Aqui é mais... O mosaico, snake skin albino. Ô, louco, bicho. O mosaico, snake albino. É difícil de encontrar, hein? Esses são... Metal yellow snake. Metal yellow snake. Para quem gosta de guppy, aqui é uma fazenda repleta de peixe. O pessoal vai gostar demais. Esses daqui são quais? HB red. HB red. É, o sol está atrapalhando um pouco, mas já já a gente vai gravar os aquários. E daí vocês vão ver o que é qualidade. Moscou full black. Agora vamos aqui a uma parte mais interessante. É onde começa a brincadeira de verdade, né, Eduardão? Aqui, ó. Só logo de cara tem um paludário muito bonito. É show de bola. Quando você entra aqui, ó. É que a câmera não consegue reproduzir a beleza que é esse paludário. Muito bem feito. Muito bonito. Bem caprichado mesmo o negócio, viu? E aqui na frente, a verdade aqui é os selecionados, né? Isso. Que são os selecionados. Os guppes selecionados e os bandeiras. Bandeiras. Isso. Vamos começar aqui pelas máquinas. Olha. Bom, está dando um pouco de reflexo, então vou filmar um pouco de lado. Mais próximo só no reflexo. Ah, boa dica, hein? Olha só esses guppes. Olha só, hein? Esses daqui são o mosaico big hair, hein? Isso. Esses daqui é o metal laser lá, né? Isso? É, metal. É, é. Isso daqui é mosaico albino, no caso? Isso. Isso. Mosaico albino. Isso daqui seria sky blue? Sky. E o topaz. E o topaz. Nossa, agora sim. Lindo. Japão blue. Japão blue. Bem bonito mesmo, bem colorido. Calda bem aberta também. Essa linhagem é linda. É a que você mais gosta, né? É a que eu mais gosto. Nossa, eu também gostei demais, viu? Eu acho que eu vou levar uma dessa, viu? Gostei muito dessa linhagem. Esse é o redspinish, né? O dubinho. Nossa, está bem bonito, hein? Mosco blue. Mosco blue. Chique também esse Mosco blue, hein? Ah, rapaz. Aqui os albino redhead, isso? Surred albino? Surred. Nossa, muito bonito os bichinhos, hein? Aqui seria o silveirado? Silveirado, hein? Ah, tá. Está muito bonito. Metal black, né? Esse daqui você falou que não são os seus selecionados, né? Um pouquinho de filtração na cauda, mas... É. Tem uns bons legais lá dentro. É, ele falou que é o descarte. Imagina só o nível do descarte dele. Está muito bom, muito bonito o peixinho. Agora consegui pegar sem reflexo. Aqui são os black, isso? Black. E acho que eu tenho que aproximar mais para não ficar pegando reflexo. Aí sim. O peixinho, então... Vamos lá. Esse daqui, qual que seria? Três quartos black. Três quartos black. Nossa, faz tempo que eu não vejo o três quartos black, hein? Eu acho bonito. É muito bonito. Essa linhagem aí, ela é pré-histórica, né? É. Não dá para perder essa linhagem nunca, porque ela é muito bonita. Eu tenho essa linha aí, dois anos, quase três anos, né? Nossa senhora. Quando eu comecei, era uma das linhagens que eu mais publicei na vida. Gostava demais. Temos essa linha aqui também, bem bonita. Você falou que sai alguns peixes nessa característica. Você está trabalhando nessa linha, né? Eu estou trabalhando nessa linha ainda. Muito bacana essa linha. Esse daí é o Galaxy Blue Tail, né? Nossa! Que é o nome comercial Blue Piton. Caramba! Ele parece mesmo. Muito bonito esse peixe. Eu fiquei impressionado com esses golpes aqui, viu? Os pandinha. Pandinha. Minipanda. O Pingo. O Panda. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ele é tão pequeno, com a câmera, eu não quero reconhecer ele. Mas eles são bonitinhos demais. É diferenciado. Bem legal. É a dorsal dele que cresce muita. A dorsal fica toda escorrida no corpo. A fêmea, você falou também que elas acabam ficando muito grande, né? É. A fêmea da três do macho. Nossa! Ah, bacana. Musculo longfinho. Eu tinha visto embaixo ali. É a característica longfinho. Tem um com o preto. Ah, olha a sola. Muito bonito. Aqui é Dragon, no caso. Isso. Big Hero. Alguns. Tá muito bonito. É. Esses Dragon tão lindos, hein? Tá muito bom de padrão. Bem bonito mesmo. Jovenzinhos aí que prometem. Aqui é mais daquele... É o top. É o pitão. É. Tem mais. É o desboteiro. Tem mais aí. Ah, então esses daqui você consegue vender. Se alguém entrar em contato. Nossa, se eu estiver procurando uma linhagem top dessa, ó. Aqui é o da B Neon, né? Da B Green. Ah, bacana também. Nunca vi. Deixa que cresce muito. Agora aqui eu vou dar uma repassada nos bandeiras. Tem bastante bandeira aqui. Tem bastante bandeira na outra parte de criação ainda que a gente vai lá. Tem algum bandeira específico que você queira falar alguma coisa, Eduardo? Na hora que chegar você fala pra gente, tá bom? Tem sim. Bacana. Aqui tem essas bandeirinhas aqui. Quais que são esses? Esses aí são os palhacinhos. São os mais tradicionais, né? Que a gente encontra por aí nas lojas. Com facilidade. Os gold, ouro, né? Que a gente vê facinho por aí. Agora, o peixinho diferencial é esse daqui, né? O Bulgari Green. Nossa Senhora. Dá pra ver mesmo. Deixa eu tentar pegar bem eles. Que dá pra ver que eles são diferenciados demais. O formato, o padrão deles é bem diferente. O tipo do corpo. Tá, dois anos, mas são criados por mim. Eu só vi em vídeo da Ásia. Nunca vi peixe assim aqui no Brasil. Esse daqui é o marmorato albino. Um peixinho diferenciado também. Bem legal. Eu acho que tem criador no Brasil com tantas bandeiras boas assim? Tem, além de você, tem mais algum? Ah, tem muito criador bom, sim. Nossa, eu nunca vi tanto bandeira de qualidade assim, viu? Muito bom os bandeiras. Tem uns Koi. Tem uns Koi muito... Nossa, muito bonito. Muito bonito os Koi. É uma linhagem que eu gosto muito. Os Pratavel. Pratavel. Bem bonito também. Várias... Ah, aqui tem mais Koi também. Olha o louco, bicho. Os Koizinhos são bem bonitos. Olha o Koi também. Koi também, bem bonito. Pra quem nunca viu um bandeirinha Koi, tem a pintinha vermelha na testa, parece uma carpa, bichinha. Parece uma carpinha. Muito legal. Esse daqui seria o Fumaça. Fumaça. Fumaça também. Os bichinhos já vêm comer uma Color Kids aí. Aqui mais um dos bandeirinhas bacanas. Olha, aqui que começa a brincadeira. Aqui é uma criação profissional mesmo do Eduardo. Aqui dentro deve estar uns 40 graus. Tá muito quente aqui. E eu vou mostrar pra vocês de perto essa pecharada aqui. Ó, as matrizes de bandeira são fantásticos. Olha, albino. Coisa mais linda, rapaz. Isso é um casal de albino. Eu tô tirando um casal. Ah, um casal de Red David. Pra formar um casal, isso. Show de... Esse aqui é o Blue, né? É. Leopardo azul. Nossa Senhora, muito bonito. Macho esse, né? Olha o tamanho da testa. É, dá pra ver pela testa. Nossa. Esse daqui são Fumaça, véu, isso? Isso. Muito bonito. Matriz do Coi. Matriz de Coi. Nossa, dá pra ver que sim. Bem bonito. Esse aqui é o macho também, da frente, né? Isso. Muito bonito. Aqui do lado tem uns... Aí é tudo filhotada de búlgari. Filhotada de búlgari. Nossa Senhora, muito bonito. Aqui pra baixo tem uns gulps. Eu vou começar a aquecer, é o Dom Men's Clear. Red David. Red David, muito top. Uma matriz de búlgari. Filma aqui, porque o pessoal fica... Nossa Senhora, esse tá muito top. Matriz de búlgari, esse, isso? É, é um casal de búlgari green. Esse daqui é outro casal que eu tenho. Nossa, tá cheio de filhotes lá. E o macho tá querendo te bater, hein? Cuidado, hein? É, tá cheio de filhotes. Tá cheio de filhotes lá no canto. Não vou nem aproximar muito pra não incomodar o casal, né? E o bicho fica bravo, tá vendo? Tem bastante filhotes. Bastante filhotes atrás do filtro lá. Eu vou aproximar com um zoom. Tem muito filhotes lá. Nada como vir na criação mesmo, né? Aqui também os filhotes de bandeira em crescimento. Isso. Aqui tem um casal de acaradisco. Eu gostei demais do formato desse disco aqui, ó. É isso que eu prezo no disco, é formato. Esse casal é bem bonito. Depois eu vou mostrar os filhotes deles pra vocês. Aqui do lado nós temos uns disquinhos também. Uns disquinhos bem bonitos. Ó, ele já pegou aí, ó. Já foi em uma competição, já conseguiu uma colocação. Aqui é um casal de fumaça. Não vou aproximar muito pra não atrapalhar o casal. Mas tem... Os filhotinhos ainda estão grudados no cano ali, ó. Seria o ninho deles. Isso aqui. Esses aqui são mais Red Devil. Um crescimento. Aqui, nasceu aqui, são quatro albinos. Quatro acaradisco albino. Que ele vai guardar pra formar aí casal com o futuro. Aqui são os bulgars aqui, você falou, né? Isso, isso daí eu vou dar um nome ainda pra eles, né? Que eu tô desenvolvendo essa linha aqui. Nossa senhora. Essa linha no Brasil não existe ainda. Muito top. É bonito. Meu, pessoalmente, esse... Esse bandeiro aqui, pessoalmente, ele não tem nenhum que falar. Ele é muito bonito. No vídeo, acredito que vai ficar bonito. Mas, pessoalmente, ele não tem... Não tem o que falar desse peixinho, não. E mais matriz, os fumaça, o véu. Aqui acho que é ouro, né? É o Golden. É o Golden, isso. Eu entendo muito, né? Não entendo nada de bandeira. O Dalmaton. Dalmaton? É, o Dalmaton Platini. Caramba, mas a cor dele tá muito boa. Esse casal é muito bonito. Não vou assustar eles, porque... Além do celular assustar, eu também não sou muito bonito. Esse casal aqui é bonito demais, hein? Esse casal aqui também é bem bacana. Eu não consigo decifrar. Eu acho que o macho é esse maior, né? É, o macho é o maior. É o marzão aqui. Aqui é albino, né? Albino. Nossa, senhora. Que lindo, 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 lindo. Aqui é mais um Dalmaton, no caso? Mais um Dalmaton. Nossa senhora, é muito bonito. Mostra se o mar é desova. Ah, dá pra ver. Tem ovos ali. Opa. Tem bastante ovo, hein? Não vou assustar o casal, não. Não é louco. É um palhaço véu. Palhaço véu. É interno. Aqui é filhotado em crescimento, né? Vou filmar aqui, ó. Vou mostrar a outra parte também. Aqui é muito filhote em crescimento. Aqui é os prata véu. Prata véu. Isso. Nossa senhora, muito bonito. Muito bonito aqui, tudo em crescimento. Tem os Dalmatas também misturados aí, né? Tem, são bonitos demais. Mas, muito bonito. Aqui mais bandeira, hein? É bandeira que não acaba mais, hein? Olha só. Se a galera aí quiser comprar, é só entrar em contato com você, né? Isso. Os envios é mais limitado um pouco, né? Você não consegue enviar pro norte e nordeste, né? É até fácil esse tipo de envio, né? Mas é mais complicado, né? Isso se o cliente insiste muito, né? Sim. É porque é muito risco, né? E assumir a responsabilidade. É muito arriscado. Eu também passo por isso. A gente, você faz envios mais aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. Muito bonito de ver aqui essa peixarada. E aqui são os disquinhos, filho daquele casal, né? Que a gente gostou. Isso. Filho daquele casal. Tudo crescendo aí. Bacana demais. É, vou passar um geralzinho aqui pra vocês, pra não ficar longo o vídeo. Eu não vou ficar narrando muito. E vou mostrar mais os peixes. Mas tem muita coisa aqui. O Eduardo, ele é dedicado mesmo aqui, só na criação de peixe. Então, a criação dele é bem profissional. Ele falou que também cria aqui as colidoras albina. Que cria mais, quando tá mais frio, né? Que no verão elas não criam tanto. Mas ele se dedica muito a essa criação. Eu percebi aqui que é tudo muito limpo. A filtragem muito bem feita. Tudo caprichado. Só alimento de qualidade. Peixe de qualidade. E o Eduardo tá de parabéns, galera. E eu vou deixar aí o contato dele. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. No primeiro comentário. Quem quiser entrar em contato pra comprar peixe com ele. Ele tem guppy. Ele tem disco, não tem disponível ainda, né? Não, disco ainda não. Eles estão em crescimento, né? Mas guppy e bandeira você tem muitos. E com muita qualidade. Eu gostei demais. Parabéns, Eduardão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.